E aí meus lindos e lindas, como que vocês estão? Bem-vindos de volta ao meu canal, o meu nome é Shelly D e hoje eu vou reagir a uma youtuber que ela fez uma pintura corporal que aqui no ocidente muitas pessoas chamam de blackface, mas será que realmente é blackface? O nome dela é Suzy Zê, eu não sei dizer de que país ela é exatamente, mas se alguém conhece essa língua pode comentar aqui embaixo, tá? Então vamos lá reagir ao vídeo, vamos ver o que ela quis fazer com esse vídeo Mas antes, beba sua água, tá? Olha aqui Muito importante se hidratar, então vamos ver o que ela fez aqui Eu não assisti o vídeo ainda, me mandaram aqui, vamos lá Mas peraí, não começou não Z aka Wakanda Queen Wakanda Queen? Mas será que ela fez isso de propósito pra causar treta? Ou será que ela real... Tipo, ela não sabe que isso é muito problemático Z aka Wakanda Queen Já começa falando Wakanda Queen Aí você pensa, pô, o que que tem errado com ela? Uma garota bonita e tal, mas ela não é assim Vamos ver com ela de verdade Producção 11 aqui, né? Producção... E aí ó, ela é assim, ela ficou assim, e ela é assim, o que vocês acham disso, gente? Vamos ver como ela se transforma, se alguém souber falar essa língua, eu aceito tradução, porque eu não estou entendendo Ela já fez um vídeo se transformando, eu não sei se é ela aqui, mas eu creio que sim, é o mesmo rosto Transformando em uma indiana, eu acho, né? Não sei, provavelmente indiana, Bangladesh E pelo visto ela gosta disso, de se fantasiar de pessoas de outras etnias, né? Fantasiar, não sei se pintar É uma coisa muito problemática, né? Mas vamos assistir Pô, vel, eu quero entender o que ela tá falando Ela tá mostrando lá no maquiagem pela luta Vamos adiantar isso, porque eu não entendo nada mesmo, não entendo nada que ela tá falando Vamos? Então a gente vai ter que botar mais um pouco mais rapidinho aqui, né? Ela tá falando Aí ela bota uma base muito mais escura que a parte dela Então, vamos lá, é um outro lado. A gente vai ter que sair daqui de novo. O time é que precisa ser agora, e investir para o scraping. Está dando uma base muito bem, a gente vai ter que ter um trinta de um aniversário, que está usando um trinta tinta, mas não é mais natural. Isso aqui tem o mesmo, mas não é bem ou não é o mesmo. Mas não é Isso é tão engraçado Muito gostoso Nossa, eu tenho nada Eu não tenho nada Eu tenho nada Mas eu realmente é esse é tudo Bom, eu acho que eu estou gostando Caracanhas Então eu vou mostrar a minha palha Ele é chão Eu acho que ela tirou a sobrancelha agora pra pegar o cima, mas eu acho que ela tirou a sobrancelha agora pra pegar o cima Eu acho que ela tirou a sobrancelha agora pra pegar o cima Então ela bota um batom preto pra combinar, eu acho Agora ela tem que pintar o resto do corpo Ela gosta de fazer esse negócio com música né, ela fez no começo, fez no final de novo Ela se inspirou nessas modelos aqui, pelo visto, cadê? 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 Acho que ela se inspirou nelas aí, eu acho O que ela tá falando E é isso gente, esse foi o vídeo Quem se acharam? Pelo visto ela também já fez de outras pessoas Que nem outras setinhas Aqui ó Ah não, aqui é smokey eyes Enfim gente, esse foi o vídeo O que que eu acho disso gente? Por um lado, é o corpo dela né, ela tem o direito de fazer o que quiser com o corpo Querendo ou não Tá se maquiando Não sei como o nome desse tipo de técnica Por outro lado, eu acho que ela não tem consciência de que isso no ocidente É muito problemático né Porque eu creio que no oriente não seja Porque eu vejo muitas e muitas blogueiras Asiáticas, não sei dizer exatamente de que país Fazendo esse tipo de pintura corporal Se transformando em outras etnias né Eu sempre vejo Então eu acho que eles não devem ter consciência de que isso é muito problemático no ocidente Que muitas pessoas se ofendem com isso Então eu acho que ela fez mais no objetivo de ensinar como que se transforma em outras pessoas Mas num verbo, num saber que isso é ruim ou num saber que isso ofende as pessoas Eu acho que ela fez mais na inocência mesmo Então não sei Talvez ela se conscientize que isso possa ofender muitas pessoas Ou talvez não, talvez ela não entenda os comentários né Que estou em outras línguas, em inglês E eu talvez ela não se importe Tipo ah, no país de vocês isso é ofensivo Aqui onde eu moro não é Entendeu? Mas é isso Vocês acham que isso seria blackface? Vocês acham que se encaixa nisso? Eu não entendo muito do conceito Não sei dizer muito bem Mas é isso Pelo que eu entendi Ela não fez na maldade Ela fez porque Fez também Faz vários tipos de maquiagem artística né Mas seria legal ela se conscientizar É minha opinião O que vocês acham disso gente? Comenta aqui embaixo tá Não esquece de deixar o joinha Ativar o sininho E se inscrever no canal Fala em suas opiniões Eu quero discutir com vocês nos comentários tá Eu acho legal ver a opinião dos outros E é isso gente Até o próximo vídeo Um beijão Tchau, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí